Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Eu lancei um foguetão, sexta eu vou pro peão Vamos encostar no chula, tumultuar com os irmãos Avista aquela novinha, novinha do bundão Pode encostar com o bonde, nós te dá uma condição Vai descendo, vai subindo, mexendo esse rabetão Vai descendo, vai subindo, mexendo esse rabetão Eu lancei um foguetão, sexta eu vou pro peão Vamos encostar no chula, tumultuar com os irmãos Avista aquela novinha, novinha do bundão Pode encostar com o bonde, nós te dá uma condição Vai descendo, vai subindo, mexendo esse rabetão Vai descendo, vai subindo, mexendo esse rabetão Fijinho Ruivo é um fenômeno O terror dos modinhas